Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Michel do canal Resenhando com Michel e hoje estarei trazendo para vocês A Ilha Perdida de Maria José Dupré. Essa obra ela foi publicada originalmente em 1944 e depois ela foi publicada pela série Vagalume em 1974 pela editora Attica. Bom, eu nasci em 1990 então eu peguei alguns livros da série Vagalume ali, éramos seis, eu tenho até um aqui que é O Mistério dos Cinco Estrelas, futuramente vou estar trazendo também no canal, então eu li alguns livros da série Vagalume, tenho algumas referências, então A Ilha Perdida é um livro que eu ainda não tinha lido e estarei passando a resenha aqui no canal para vocês, beleza? Bora para o vídeo, é nóis! Bom, esse livro ele conta a história de dois garotos que vão visitar o seu padrinho, né, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, eles estão na fazenda de seus padrinhos lá e ao se aventurar em torno da fazenda, eles acabam localizando uma ilha distante que fica beirando o rio Paraíba do Sul, que fica nas margens da fazenda dos padrinhos deles. Essa ilha, ela é chamada pelos moradores da fazenda de Ilha Perdida. Henrique e Eduardo, então, decidem partir para essa aventura nessa ilha, após encontrar uma canoa beirando a fazenda ali de seus padrinhos. Dois dias se passam, então eles planejam como irão para essa ilha, né, pegam os mantimentos para eles não passarem fome ou coisa do tipo e sem contar para ninguém eles partem para essa ilha com algumas provisões. Tudo corria bem, até que uma correnteza bem forte acaba arrastando eles para a ilha e deixando eles lá ilhados, sem previsões expectativas de resgate, pois até então ninguém sabia que eles estavam ali, né. Depois de algum tempo, Henrique e Eduardo acaba se separando na ilha, e Henrique é feito refém por um velho eremita, morador daquela ilha, daquele local, e durante o livro ele vai ensinar grandes lições sobre a natureza. Esse texto, ele é bem objetivo, ele é narrado em terceira pessoa, ele é uma leitura muito fácil e descontraída, e ele transmite para o leitor importantes valores e lição de moral. Bom, galera, minhas considerações finais aí para o livro, eu acho que ele é um livro bem curtinho, de 128 páginas, eu acho que vale super a pena você ler. Ele é para a galera infantil juvenil, mas ela traz ali muitas lições de vida, de como você deve tratar os bichinhos, animais, né, com muito respeito. Então, eu acho que vale a pena, para quem não leu, para quem gosta aí da série Vagalume, e esse é um dos livros mais vendidos da série Vagalume, vale muito a pena, e vai ser o primeiro de muitos que eu vou trazer para o canal aí, beleza? Galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, comenta aí no canal se você gostou da resenha, se você já leu esse livro, se você já leu algum livro da série Vagalume, tá? Estarei trazendo mais no canal aí, mais livros no canal. E é isso, galera, espero que tenham gostado, até a próxima, é nóis!